MÚSICA 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 Eu quero salta aqui, tipo das serras e das pernas Ficar bem mais perto de meu rio Na rocha, quando o sol se põe, vou dizer Verdade, não vou te ver Eu tava lá em casa, de pensar que fazer nada Eu tava lá em casa, de pensar que fazer nada Quando eu me bloquei na porta, foi a gelada do chão Eu vi até na porta, eu vou tirando o chão Vamos juntos, ou em viva, num barco de viajar Chamo um monte, chamo um barco, a nave me estourava a cantar Traz uma viola, aquela campaneta Tocou um bobo e um barco de gelo Vamos ver uma barco, eu vou no terreiro Yeah, yeah, isso é o nosso raça Nosso raça Nosso raça Nosso raça Vamos juntos, vamos juntos 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 O chato de sono bem aos ovinhos O medo da origem é o mal O homem coletivo sente a necessidade de lutar O orgulho, a arrogância, a glória Enche a imaginação de domínio Os são demônios, os que explora o poder Pra fim da humanidade Viva a sapata O chato de sono bem aos ovinhos O chato de sono bem aos ovinhos O olho pro seu olho Os contraram o melhor Eu não ouço uma desesperança Por isso eu fiz lá Eles também contaram o dia Olhe o prognphant do outro Faça apertos do meu pescoço Um e eu, um e eu Não sei nem o que está sendo frio Mas a minha parte iria fria Antes da luta começar E mais nada que a brilha surgiu Se eu for ver, eu não vou Eu me corriendo de vacio Só queria matar Eu morri no canabial na beira Eu me corriendo de vacio Só queria matar Eu morri no canabial na beira Jorê, Jorê Vou pegar aquele capital Vou jogar a minha nação Na terra do mapa Eu vou jogar tudo que me mediu Se a mhm deve m silver Eu llei, eu llei A minha bunda de vacio Subi descendo o espaço E na guarda coroação EN disso que senão Mas essa querida Eu morri no canabial na beira A gente, eu morri trying A dozozou da capital, só de garante de um esperto Sai com o teu sinal, é o marido e o valor A dozozou da capital, só de garante de um esperto Sai com o teu sinal, é o marido e a garante de um esmerto Eu queria no QT do C, só queria no QT do C, só queria no QT do C O que é o Sinal, é o marido e o QT do C Um beijo, um peito, um beijinho, um beijo que sacia Só queria dar uma cor do peito de nada bem Conheceu os amiguinhos, e com ele sem madeira Aí meu velho agotou o paletão, não deixe que eu te pare, segundo eu morro a velha eu sou formada Eu tenho ensinado que é minha, parado com a barriga Se conhecendo os irmãos, pedindo o papo mesmo No corpo de novo, porra pra lá que saiba a vida do meu pé Chega aí, baby Amiga Você sopa de que lado, de que lado 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 Por que que lado, você vai chorar Os problemas são problemas demais Se não correr atrás da maneira certa De não funcionar Eu lembro, mas o que eu sei E valorizando as ideias Lembro que decidi fundo, mas É o estudo samba Você sopa de que lado, de que lado Você sopa de que lado, de que lado Você sopa de que lado, de que lado Você sopa de que lado Beixa a flor, beixa a flor E toda a palha flora a vida de amor Quem se curta um forte estandarte, tem arte, tem arte É que precisa ter certeza de que não é isso Não pode ser, não pode ser, não pode ser Não dá mal, hein? Não dá mal, hein? Não dá mal, hein? Não dá mal, hein? Só um latino, muitas peças envolvidas Se esquecendo com a peça de pereço Não dá mal, hein? Você me dá mal, hein? Não dá mal, hein? Só um latino, muitas peças envolvidas Porque eu te vou contar com a pessoa Eu toco com a luz, meu irmão E a cidade não fará, a cidade só nasceu De cima sobe, embaixo nasceu Cidade não fará, a cidade só nasceu De cima sobe, embaixo nasceu O que vai fazer? Vai embora do cima do maratá Tudo bem, 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 bem Pra gente sair da vida, tá voltando o morrer Um dia que soltei, assim que acordou O homem também não tinha nada que eu tenho Deus, o que se overtrás e o que se... Deus, o que se overtrás e o que se... Deus, o que se overtrás e o que se... Deus, o que se overtrás e o que se... E a cidade não foi no caminho O que vai fazer? Amém! Sapou a força do mar E foi que o tempo que vai E o tempo que a gente tem e o tempo E vai passar a noite pra ele Que o trote de overdrive Que o trote de novo vai Ai, meu Deus é assim que lhebrei um espaço O velho é minha face Meu Deus é tudo uma espiral Por isso em minha camisa numa tarde no bairro E quando caminham pelas ruas da cidade Lembro, uma sobrevisa me espera em casa Ei, uma sobrevisa Ei, uma sobrevisa Ei, uma sobrevisa Ei, uma sobrevisa Eu vi coração subir, ao seu ouvido falar Quero ver a tua hora subir, e o nosso passar no ar Cheguei no meu coração, e agradeço no seu pensamento Nada subindo, o forte dos olhos, e o forte do coração Ou a vista embaixo dos pés, e também que na imensidão Marado, um sobrevisa E o forte dos olhos, e também que na imensidão E a nossa sobrevisa E a nossa sobrevisa Jardim e Chard E a nossa sobrevisa E a nossa sobrevisa Eu sou o Ricardo, e nós estamos aqui só no começo do que, se Deus quiser, será um grande projeto, um abraço sumido.